Olá, pessoal. Tony Rodrigues, além da notícia a todos, muito obrigado pela audiência. Peço que você verifique a sua inscrição no canal. Se não for inscrito, se inscreva. E peço também que você deixe o seu gostei. Dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar hoje exatamente um tema que eu considero da maior gravidade, tá, pessoal? E que tem muito a ver com a política que se pratica no Brasil hoje. Essa política de radicalismo, de ranço, de ódio da esquerda, inclusive das empresas comandadas por elementos de esquerda ou que devem satisfações ao governo de plantão contra indivíduos que manifestam o seu posicionamento político em favor da direita. Eu vou falar aqui sobre a empresa Avon. A Avon que está enfrentando um boicote por parte de patriotas e conservadores por conta de uma decisão adotada recentemente a respeito da cantora Jojo Todinho. Jojo Todinho, né? Que tiro foi esse? Que tiro foi aquele? Ela recentemente fez uma manifestação de apoio à direita Brasil. Ela já vinha manifestando o seu descontentamento com a esquerda por conta dos elevados indicadores de corrupção, por conta de todos os problemas causados à nação brasileira pela esquerda brasileira. Eu vou citar aqui um exemplo clássico. 3% era o índice de desemprego quando o PT assumiu o governo pela primeira vez. Entre 3% e 3,5% no ano de 2003. Quando o PT saiu do governo em 2016, naquela oportunidade anterior com o impeachment da Dilma, nós já tínhamos quase 13% de pessoas desempregadas no Brasil. Veja aí o crescimento absurdo. Veja a abjeção disso, não é? A ausência completa de políticas que garantam a subsistência digna das pessoas. O que o PT investe em programas sociais que terminam fomentando a dependência, fazendo com que o indivíduo, ao invés de buscar se libertar, ao invés de buscar se sustentar pela própria conta, termina ficando dependente do governo e, claro, da sua política partidária. É por isso que muita gente, quando enfrenta o PT, a primeira coisa que eles dizem é olha, esse aí vai acabar com o Bolsa Família se for eleito. Pois bem, a Jojo Todinho fez a sua manifestação e, por conta disso, ela que tinha um contrato com a Avon desde o início do ano, falando da Avon, tá, pessoal? A empresa de cosméticos. E esse contrato trazia algumas aparições da cantora até mais ou menos o mês de abril, maio, coincide exatamente com a sua manifestação pública. É importante ressaltar que ela fez uma manifestação bastante esclarecida, bastante justificada. Não foi qualquer coisa, não foi qualquer ato, não é? Foi uma coisa em que há muitos pontos de críticas em relação à qualidade do produto cultural que a Jojo Todinho produz, pelo menos na minha concepção. Mas uma coisa eu vou defender sempre aqui nesse canal e em qualquer lugar, que as pessoas tenham o direito de se manifestar livremente, que as pessoas tenham o direito de escolher livremente as suas opções políticas, ideológicas. Ninguém é obrigado a seguir um determinado grupo político partidário que não deseja. Então, aqui no Brasil é o seguinte, se você não está com o PT, se você não está com a esquerda, com algum dos partidos de esquerda, você tem que ser cancelado, tem que ser proibido de viver, proibido de se sustentar condignamente. É assim que eles agem, é assim que eles fazem. E parece que não vai ter jeito ao longo de tanto tempo que já acontece, não é? Pelo visto, a coisa vai continuar seguindo no mesmo diapasão. Pois bem, a situação gerou debate sobre matéria jornalística já, sobre as motivações da Avon e a reação dos consumidores, sobre a maneira patriotas e conservadores, destacando a polarização política em torno de figuras públicas e suas associações comerciais. É uma matéria jornalística, mas que realmente demonstra uma verdade. Hoje existe essa polarização. Se você não for da esquerda, não pode assumir contrato com nenhuma dessas empresas. E as empresas que são capitalistas devem satisfações à esquerda, que está no poder, e para não sofrerem perseguições no aspecto tributário, terminam cedendo a isso. Mas cedem, porque não... Veja aí o que acontece com o Luciano Hang da Havan, né? Cedem exatamente porque não têm essa coragem de enfrentar. No mês de setembro, a cantora reforçou, reafirmou o seu alinhamento com a direita. E ela vem enfrentando uma severa campanha de cancelamento, diz aqui a matéria, devido às suas declarações polêmicas nas redes sociais e seu posicionamento considerado contrário a uma determinada comunidade aqui no Brasil. Nas redes sociais, usuários começaram a usar a hashtag boicote Avon, afirmando que se Jojo Todinho não é aceita pela Avon por suas opiniões políticas de direita, então a direita não vai continuar comprando os produtos da Avon. Eu, pessoalmente, não me lembro nem quando foi que eu vi um produto da Avon na minha frente. Mas, enfim, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje, chamando a atenção para uma outra matéria que eu considero também de profunda gravidade. Supremo Tribunal Federal autoriza continuidade de aterros sanitários em áreas de preservação. Decisão da corte em 2018 impedia lixões em áreas de preservação ambiental. Olha que absurdo, né, gente? Essas operações podem continuar, de acordo aqui com a matéria de O Antagonista, até o esgotamento da vida útil, que varia entre 10 e 20 anos. A autorização da corte vale até o fim dos contratos de funcionamento, desde que já estejam vigentes na data do julgamento. Não vai poder criar novos lixões, novos aterros, mas os atuais vão poder continuar operando por pelo menos 10 anos e até duas décadas. É o fim da picada. Tony Rodrigues, Além da Notícia.